E aí, tudo bem com vocês? Então galera, hoje eu só vou fazer um videozinho pra mostrar um pouco essa outra cadeira que eu tenho aqui e que eu uso aí no meu dia a dia pra sair na rua com ela, né? E ela fica aí dentro do meu carro, vocês já me viram em alguns videos com ela, né? Então, a pedida ali do Devonzio ali, que é outro seguidor nosso ali, que me pediu pra mostrar ela em detalhes. Então eu vou tentar fazer isso aí agora pra mostrar pra vocês. Em relação de peso, dessa aqui pra essa aqui, é totalmente diferente, tá? Porque essa aqui, ela deve pesar aí com as rodas, eu creio que uns 6kg mais ou menos. Já essa aqui, ela pesa 16kg, na faixa de 16kg. Então já você vê aí a grande diferença, né? Como vocês viram aí, quem assistiu o videozinho que a gente fez pra fazer uma graça do desafio da garrafa, viu que o deslize dela é sensacional, né? Muito leve, qualquer toquinho que você dá, ela anda muito bem. Já essa outra aqui, ela é mais pesada já o deslize, né? As diferenças dela, ela tem, esse pneu ele é maciço, né? Esse grande, esse outro pequeno aqui, ele já é mais fininho também, já é diferente desse outro aqui, dessa aqui. Esse pneu aqui, dessa aqui, é com câmera, né? Então aí, direto eu tenho que estar enchendo ele, é uma bosta, né? Isso quando não resolve furar. E, sem falar na postura que a gente fica, vocês, como vocês já me viram em vídeos, nessa cadeira aqui e nessa aqui, vocês podem reparar a minha postura, por exemplo, das pernas. Olha, ela fica um negócio meio estranho, fica esquisito, né? Já essa aqui não, como vocês já viram aí, fica uma postura legal, desde o encosto aqui. Você fica com as costas mais eretas, né? Você fica com as costas mais retas. Essa aqui é uma cadeira monobloco e essa aqui é uma cadeira X, né? Essa aqui fecha em monobloco e essa aqui fecha em X. A grande diferença dela aqui é esta almofada, né? Este acento, que vocês podem ver a grossura dele, o tamanho, que é a espessura, para esse aqui. Já dá para reparar aí. Esse tecido do acento dela aqui, que você desmonta. Então, se você pegar uma sujeira, alguma coisa, você pode tirar ele para lavar facilmente. Você tira a espuma fora e ele tem essa espuma aqui e mais essa outra almofada de silicone aqui por dentro. Que essa almofada de silicone aqui, ela é para ajudar na prevenção de escaras, né? Para não sair escaras. Se eu quisesse, quando eu fui comprar, eu poderia ter feito todo desse tamanho aqui, desde o tamanho da espuma, poderia ser uma almofada de silicone só, isso aqui tudo. Só que daí o preço já aumentaria mais um pouco ali e aí, para mim, ia ficar mais pesado, né? Quando eu fui comprar ela. Na questão de desmontar, deixa eu só guardar essa almofada aqui. Bom, voltei. Para desmontar, gente, como ela é uma cadeira monobloco, o encosto dela não vai recolher, não vai fechar como as cadeiras em X aí, que o pessoal é mais acostumado hoje em dia, né? Porque é uma cadeira mais barata. Também quem ganha do governo é a cadeira que o governo dá, essas cadeiras em X, como essa aqui. Essa aqui foi mandada pelo governo do Estado, que eu pedi. E eu uso ela só dentro de casa aqui. Aí, para você fechar o encosto dela, ela tem dois botõezinhos aqui. Claro que cada... ele varia de modelo para modelo, tá? O jeito de fechamento dela. Tem umas que é um cabinho de aço aqui, que você puxa, ele já solta a travinha e o encosto vai. Já essa aqui, como vocês puderam ver aí, ela tem esses dois botões, né? Tem esse botão aqui, aquele botão lá, que você virou ele, destravou o encosto, joga ele para frente, vira o botão novamente para ele travar. Está travado. Então, aqui ele fica tipo uma alça, ó. Para você pegar. Aí, questão de sacar as rodas, é a mesma coisa de qualquer outra cadeira, ele é naquele botãozinho de pressão ali, que eu não sei falar aquele nome, é quick stick, uma coisa assim. Então, você pega aqui, muito fácil, né? Segura apertado o botãozinho, e puxa a roda fora. Aí, assim, a gente faz na outra. Pega ela aqui. Puxou, sacou fora. Aí, na questão de guardar dentro do garro, ela é até mais fácil de guardar do que essa outra aqui que fecha em X. Por quê? Por ela ser uma cadeira monobloca, uma cadeira em alumínio, ela é muito mais leve, como eu falei no começo do vídeo. Então, você pegou ela, essa parte aqui, você consegue passar mais facilmente por cima do volante, porque ela já não tem aquele X embaixo da cadeira, né? Então, ela fica menor, né? Fica mais fácil para você manusear. Então, se você está sozinho, em casa ou em qualquer lugar aí na rua, e precisa sair urgente, é uma cadeira fácil de você colocar dentro do carro para levar junto. Eu até coloco ela dentro do meu carro, às vezes. Eu fiz isso poucas vezes, porque ela fica já dentro do porta-mala que eu tenho essa outra em casa. Mas, tenho um pouquinho de dificuldade, assim, por causa do equilíbrio do meu tronco, mas consegui colocar normalmente e já consegui tirar sossegado também de dentro do carro. Então, é uma cadeira muito mais leve, como eu falei para vocês. E é isso aí, galera. A marca dela é a Jumper, né? Comprei ela na Jumper, que tem fábrica lá em Rio Claro, em São Paulo. Quando eu estava de viagem, rei nas férias, passei lá na fábrica, encomendei ela, eles tiraram as minhas medidas lá. Não estou ganhando nada da marca, tá? Para estar falando da marca, mas já estou indicando, porque é uma cadeira que eu comprei e gostei. Mas, se a Jumper quiser me patrocinar alguma coisa, está aí a dica. E é isso aí, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o joinha. Se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se. E compartilhe esse vídeo para ajudar o nosso canal a crescer. Um beijo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho